Um caça F-16 da Força Aérea de Taiwan, que decolou em uma missão de treinamento de combate noturno, está desaparecido desde ontem. O jato decolou da base de Walien, às 18 horas e 5 minutos, e desapareceu do radar, às 18 horas e 17 minutos. O Centro de Gerenciamento de Batalha, haviam notado que o ponto de luz da aeronave, havia desaparecido, disse a agência de notícias de Taiwan, citando oficiais da Força Aérea. A Força Aérea confirmou, que o piloto a bordo era o capitão Jiang, da 26ª equipe de combate. Os helicópteros militares Black Hawk, está conduzindo operações de busca e resgate, e já notificaram o Departamento de Patrulha da Marinha, para comparecer e buscar, a aeronave desaparecida. O principal objetivo da operação de resgate, é encontrar o piloto, que ainda possa estar vivo, à deriva no mar. Ao mesmo tempo, eles transmitiram um comunicado aos navios próximos à região do acidente, para que ajudem no resgate do piloto. O Centro de Gerenciamento de Batalha. 인